Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós iremos dar continuidade e a gente vai iniciar o capítulo 4 do livro didático com gênero, relato de experiência. Eu trouxe aqui para vocês uma tirinha, gostaria que vocês lessem com calma, vou pedir para que vocês deem uma pausa no vídeo para vocês lerem. Então, vamos lá. Vocês já leram, eu pedi para que desse uma pausa, uma tirinha da Mafalda, em que ela está conversando com a Susanita. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o relato de experiência, depois a gente comenta um pouquinho sobre essa tirinha. Então, vamos lá. O que seria, tendo em vista a palavra, a expressão, relatos de experiência? É alguém relatando alguma experiência, ideia das palavras é essa. Mas o que é o relato de experiência? O relato de experiência, ele conta uma ação, acontecimento, fato, ou seja, uma ação ou uma sequência de ações que ocorreram no passado. Quando a gente fala que ocorreram no passado, é que alguém vai contar alguma coisa que aconteceu. Necessariamente, quando a gente fala passado, acho que aconteceu há muito tempo, não é, não é por aí, né? Aconteceu. Aconteceu e vai ser contado. Ele pode ser, esses relatos, ele pode ser fatos de pessoas, pode ser de grupos, pode ser de uma comunidade, esses relatos pode ser de um povo. novo. Você pode usar também o relato para contar algo seu, ou para contar algo sobre outra pessoa, sobre outros povos, outras comunidades, ou seja, é para contar algo, né? Esse gênero, relato de experiência, é para contar algo. Esse gênero, esse é o intuito, na verdade, vai falar algo que já aconteceu, como eu falei de início. A função desses textos, primordial, é trazer para o leitor informações, né? Para trazer para o leitor informações interessantes sobre essa experiência, experiência, porque esse fato, essa experiência vivida, vai ser contada, e vai ser contada de uma forma interessante, para o leitor ter interesse em ler. O que a gente pode dizer, né? Desses textos, né? Desses relatos de experiência, é que eles são muito importantes. de alguma forma, vai trazer algo para ensinar para alguém. Esse é o intuito do texto. Então, esse capítulo 4 vai falar exatamente sobre isso, sobre esse tipo de texto. Muitas vezes, ele é comum no nosso cotidiano, porque através do nosso cotidiano, a gente conta fatos, né? Quem é que nunca sentou do lado de alguém da família e alguém contou alguma coisa, tá? Isso é um relato de experiência. Foi exatamente o que aconteceu na nossa tirinha. O que que eles trouxeram de informações? Os dois, ao conversar, né? As duas, né? Ao conversar aqui, trouxeram de informação. Vou deixar essa pergunta. Eu vou deixar umas questões aqui. Eu vou pedir para que cada um relate essa tirinha. tá? O que tá acontecendo? Qual é o assunto dessa tirinha? Tá? Vou dar um tempinho bem curto. Vocês precisam só escrever e mandar, tá? Eu vou pedir para vocês mandarem no grupo e vocês me mandam, ok? E a gente vai falar, falar não, fazer, né? As páginas 140 até a 147 letra C, tá? Eu vou pedir para que vocês façam até a letra C. que vai falar o nosso primeiro relato de experiência, tá? Meninas da noite. Eu vou pedir para que vocês leiam com bastante atenção e depois a gente vai corrigir, tá? Eu coloquei também... O que eu queria que vocês entendessem que o livro vai pedir é a função, né? Aqui no vídeo. Mas eu queria que vocês anotassem isso de alguma forma, tá? aqui no caderno ou no próprio livro. É que a função desses textos é trazer para o leitor informações interessantes sobre essas experiências. De novo. A função desses textos é trazer para o leitor informações interessantes sobre essas experiências. Daqui a pouquinho eu volto. Até a próxima. Deixa eu dizer... E aí capítulo? Se inscreve requer na.. Tem. Agora lá,